Haha, matei Matei também, calma, fiquei presa Matei também Matei, vou matar esse anão Pera aí, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Oh meu Deus, que ódio Que ódio, vem aqui todos Vem aqui todos, que que o povo tá usando uma skin Igual Pra onde que ele foi, tá aqui Eu sei que eu vi você, eu vi ele Matei, oxi Ah tá, matei Uai gente, já pensei que tava usando hack Oi amigo, vem cá, vem cá, vem cá Calma, vou matar, vou matar, vou matar Vem aqui Oi gente, isso aqui não é normal não Pelo amor de Deus, matei Ok, menos mal Vamos atrás do restante das pessoas Né, vamos lá, cadê o resto do povo Minha gente Ai que susto Eu pensei que era uma pessoa, mas é um fantasma Que isso gente Eu jurei que era uma pessoa Tá, cadê Tem um ali E o xerife tá lá Tá Oi amigo, achei Tá, o xerife tá pra lá Tá lá Que eu vi ele Uai gente, cadê o xerife? Cadê o xerife? Não sei, eu vou descer aqui Vamos ver se tem alguém aqui, né Vai que tenha Eu podia andar de cara com o xerife, né Eu ia amar Aí eu matava ele Essa é a primeira oportunidade já Mas as coisas não são tão fáceis assim Vê Ali, achei, 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 achei Achei, 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 achei É amigo, vem cá, vem cá, vem cá Matei Matei, matei Dei uma e-spawn jumper mesmo, tá Matei também Ganhei Ganhamos família Vencemos, vencemos, vencemos Beleza pessoal Começou Eu sou inocente agora Vamos lá Eu queria muito ter sorte, sabe Pegar a gun Não sei, alguma coisa assim E pessoal, eu mudei de servidor E também mudei minha skin E assim Minha voz não está das melhores Lembra que eu falei Que eu estava doente Que eu já estava melhor e tal Então Na verdade eu nunca estive 100% melhor Sabe Eu só Dei uma melhorada em comparação com antes Só que assim Gente Eu não estou sentindo sabor das coisas Tipo Eu sinto sabor De algumas coisas Não de tudo, sabe Tipo Na verdade eu sinto sabor de tudo Só que Quando eu sinto É um sabor muito fraco Tem que ser tipo Comer algo muito forte Para eu sentir sabor Quando eu como algo muito forte Tipo Sei lá É Cebola Para mim o sabor da cebola Vai estar horrível Horrível Tipo Eu gosto de cebola normalmente Sabe Eu realmente amo cebola Adoro coisas assim Mas se eu comer ela normal Tipo Agora Do jeito que eu estou sentindo sabor das coisas O sabor dela vai estar extremamente amargo Entendeu Amargo Tipo De amargo mesmo Gente Sério Vai estar Péssimo 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 Então assim Ontem eu comi Gente Um poqui Tipo Eu sou apaixonada em poqui Eu acho que eu sei quem que é murder Eu acho que é o Enzo Com certeza que é o Enzo Porque até ficar em murder não matou ninguém Mas enfim Mas enfim gente Ontem eu comi um poqui Eu tava Poqui é tipo uma comida havaiana Típica havaiana Enfim E daí tinha Tinha cebola É Cebola Caramelizada Aí tinha Sonomono Que é tipo um pepino Aí tinha arroz japonês Normal Aí tinha salmão É Tojado Enfim Aí tinha cani também Gente Pra mim o gosto da cebola Tava muito amargo Muito amargo Só que eu dei pouco pra minha mãe pra falar Ela falou que tava normal Tava muito gostoso Do jeito que eu sempre como Só que pra mim tava muito amargo Então o sabor dessas coisas pra mim Gente Tá horrível Outra também fui comi mini chicken Gente Sério Eu mordi o mini chicken Minha gente Vocês não tem noção De como o sabor tava horrível Horrível Só que tipo Eu sei que o sabor tava normal Sabe Só que pra mim O meu paladar Tava horrível Eu quero que meu paladar volte ao normal Pra sentir o golo das coisas normal De novo Sabe Não tô mais aguentando isso Meu Deus Enfim né Meus amores Não é fácil Essa vida E assim É um sabor Muito específico Quando eu era menor Ninguém vai entender Mas tipo Quando eu era menor É De vez em nunca Eu senti um cheiro Tipo Um cheiro Muito específico Um cheiro muito estranho Muito estranho Tipo E acontecia assim Frequentemente Sabe Eu falava Meu Deus Que cheiro horrível é esse Que cheiro horrível é esse E minha mãe falava Meu Deus Não tem cheiro nenhum Tá normal E tipo Eu sabia que tava normal Mas eu tava sentindo aquele cheiro E daí tipo É Eu fiquei um tempo Uns anos depois Sem sentir isso E ano passado Eu senti aquilo de novo Eu falei Não é possível Eu nem lembrava mais direito Como que era E agora E agora esse ano Tipo Esses dias atrás Agora Eu tô sentindo o gosto Daquele cheiro Gente Sério Eu não sei explicar pra vocês Vocês devem estar me achando maluca Mas eu juro Eu juro pra vocês Entendeu Cara Cara É péssimo Eu não sei Eu sei que é só eu que sinto isso Não sei o que é Eu sou toda estranha Entendeu Eu sou muito estranha Muito estranha Mas enfim Gente O murder não está com nada Hoje Nada Nada Ah e detalhe Tá Hoje eu acordei com a minha voz toda rouca Vocês devem estar percebendo Que ela tá um pouco diferente Dos outros vídeos Né Pois é gente Pra vocês verem Né Pra vocês verem Isso aqui não é coisa normal não Enfim né Cadê o murder Gente Cadê o murder Cadê o murder Meus amores Eu quero muito conseguir Essa daqui Ó Essa daqui Ó Eu preciso Eu preciso 30 mil doces Né Quanto que precisa Pra eu comprar o próximo Precisa de 71 doces Meu Deus Vai demorar tanto Deixa eu comprar uns doces Pra ajudar a gente Vou comprar Vou comprar esse aqui Gente De 2.400 docinhos Comprei Eu acho que Vai ajudar né Tipo não é muito assim Mas Sei lá Tá Comprar Comprar outra camada Comprar uma camada Comprar uma camada Ai 300 300 ó Tá vendo Comprar 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 Ok Comprar Gente Ok Não dá mais pra comprar Vamos ver O que eu consegui Eu consegui Uma faquinha de fantasma Pra combinar Com essa daqui Consegui Outra chave Pra gente poder Abrir um negócio lá Consegui Uma arma de abóbora Consegui Outro negócio Aqui de chave Consegui Um efeito de doce Consegui Essa outra chave Consegui Uma faca E consegui Esse daqui Ok A gente pode abrir Uma caixa Mistério Né Vamos abrir Eu tenho 4 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E eu consegui Flowy Que faca bonita Ok Eu quero abrir outra Vou abrir de novo Vamos lá Ganhamos Ok Como que eu consegui agora Fins Eu não tinha essa ainda Vou abrir outra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E eu consegui A Não tinha Essa também Vou abrir outra Ok Ok Vamos lá Eu queria muito conseguir a eclipse Porque eu achei ela muito bonitinha E a aranha Ah Essa aqui eu já tinha Vou abrir de novo Ah Acabou me achar Acabou me achar É Agora a gente vai ter que juntar mais Porque eu não tenho Muito robux pra comprar Mas Mas enfim Falta pouco Vai Falta pouco pra gente conseguir comprar essa daqui Bom pessoal Vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa sem nem pra não perder nenhum vídeo E é isso Beijinhos e fui